Música Professor, procurador de justiça, leitor e escritor, Antônio Sucsberger, um dos convidados do Iluminuras de hoje, fala sobre referências e detalha os três livros que publicou. Antes, a conversa é com um dos jornalistas de cultura mais premiados de Brasília. Irlan Rocha Lima completa 40 anos de profissão com o lançamento do livro Minha Trilha Sonora. Jornalista formado pela Universidade de Brasília, Irlan escolheu a cultura e, sobretudo, a música como material de trabalho. Irlan, bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado. Eu fico feliz por vocês terem me convidado para divulgar o meu livro. Minha Trilha Sonora, resultado de 40 anos de jornalismo cultural. Você tem aqui dezenas de histórias, mas eu queria saber qual é a sua preferida. Eu não tenho... tem aquela história do pai que diz que todos os filhos têm o mesmo amor por todos e tal. Mas, assim, tem os artistas que, quer queira, quer não queira, a gente talvez tenha uma preferência maior por isso ou por aquilo. Eu gosto muito, por ter acompanhado desde que ele surgiu no Festival da Record, em 1967, era estudante e tal. O Caetano Veloso é um artista que eu tenho como referência de importância na cena musical brasileira. A Elis Regina, que, para mim, foi a maior cantora brasileira de todos os tempos. A Maria Betânia, que depois a gente se tornou amigo recentemente. Ela veio aqui a Brasília fazer um show comemorativo dos 50 anos de carreira dela. E a gente se viu novamente, nos abraçamos e tal. E tem várias gerações. Eu acabei me tornando, na época, na década de 80, amigo do Cazuza. Não cheguei a ser amigo do Renato Russo, mas a gente tinha uma boa relação profissional. A Ivete Sangalo, ela gosta muito de mim, assim, porque quando ela surgiu, ela era vocalista da banda Eva e veio fazer um show aqui na Academia de Tênis. Eu fui lá vê-la e conversamos depois. E aí houve uma empatia natural, assim, no primeiro encontro. E, a partir daí, a gente se fala e eu sempre vou aos shows dela. E, há uns seis anos, ela me convidou para acompanhá-la numa turnê por Portugal. Todos os que estão aí, eu procurei, nessas 60 histórias, nesses 60 textos, que podem ser lidos separadamente, não tem uma sequência. Por todos eu tenho uma admiração. Agora, eu queria que você explicasse também para a gente, Erlan, como é que foi o processo. Você publicou esses textos no Correio Brasiliense, onde você trabalha há 40 anos, e depois colocou aqui. Mas colocou na íntegra? Assim, entre novembro de 2012 e novembro de 2014, eu criei uma coluna chamada Memória da Música e fui transcrevendo histórias da passagem desses artistas por Brasília. Cada texto desse não se refere à única passagem. São vários momentos do artista, basicamente, por Brasília. Houve a possibilidade de escrever muito mais textos do que os que estão aí. Mas, por questões de edição mesmo e tal, ficou restrito a isso. Que eu acho que também é um número bom de textos. E são textos mais ou menos curtos, que as pessoas podem ler, assim, na sentada e lendo mesmo. Então, quando chegou ali, final de 2014, eu comecei a pensar mais seriamente na ideia de escrever o livro. E aí fui juntando as coisas, reencontrei uma antiga editora minha lá do jornal, que ela já havia lançado alguns livros, e ela foi fundamental, a Clara Regui, ela foi fundamental para que esse livro fosse feito, fosse editado. Agora, que passagem aqui, ou nessa sua longa carreira, Irlan, é inesquecível? Olha, eu diria que há momentos, assim, que eu me reportando ao livro, e me reportando à minha memória, eu vejo como momentos que foram importantes por aspectos diversos. Então, por exemplo, eu era estudante da UNB, estava, acho que, concluindo o curso da UNB. Então, eu fui ao Rio de Janeiro, estava de férias lá, e aí eu sempre devorei jornal. Sou leitor até hoje, eu continuo lendo jornal, jornal impresso, continuo sendo leitor e tal, não só do meu, como de outros órgãos de imprensa. E aí, eu estava no Rio, e aí soube que o Caetano havia chegado do exílio, ia fazer o primeiro show dele no Brasil, lá no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Eu madruguei, naquele dia que ia começar a venda dos ingressos, eu fui o terceiro a comprar ingressos. Esse é um fato que eu me lembro, assim, bem nitidamente. Acho que, mais ou menos naquela época, eu assisti a dois shows que são considerados antológicos até hoje, pela crítica, por tudo, que é o Rosa dos Ventos, com a Maria Bethânia, e o Fatal, com a Gal Costa. Esse, fora. Eu vi o primeiro show que eu vi do João Gilberto, por exemplo, foi quando ele fez... Ele estava em débito com uma produtora no Rio, ele estava sem o dinheiro, e ele se apertou um pouco, e aí ele virou garoto de propaganda de uma cervejaria. E aí, essa cervejaria, além da propaganda que ele fazia na televisão, programou um show dele, que seria o reencontro dele com o Tom Jovim, que era o show número um. E foi lá, numa casa de shows, lá em São Paulo, eu fui ver, eu adorei, porque eu nunca tinha visto o João Gilberto ao vivo e tal. Esse também foi uma boa lembrança. Agora, aqui em Brasília, eu me lembro de um dos primeiros, talvez tenha sido o primeiro show que a Rita Lee tenha feito após a saída dos Mutantes. É o show que tinha como maior sucesso, aquela canção Ovelha Negra, que foi, naquele ano, a música mais tocada no Brasil. Eu assisti aquilo ali também, assim, que era um show alegre para cima, meio de festa mesmo, adorei ver o show e tal. Os primeiros shows da Legião Urbana aqui em Brasília. Você até falava sobre isso, sobre os artistas agora de Brasília, você acompanhou o surgimento de vários deles que ganharam o Brasil ainda na década de 70. Não foi isso? Pois é. Na verdade, assim, uma das coisas que eu me orgulho muito é de ter sido a pessoa que deva ter escrito o primeiro texto sobre Oswaldo Montenegro, quando ele surgiu no Concerto de Cabeças, em 1979, sobre a Legião Urbana, sobre a Pleb Road, sobre o Capitão Inicial, sobre o Paralama de Sucesso, sobre Zélia Danca, sobre Cássia Hélia, sobre Rosa Passos. A Rosa Passos, ela é baiana e veio para Brasília em meados da década de 70. Certa vez, teve um show do pianista Antônio Adolfo, lá no teatro, não foi no garagem, foi no teatro de cima, ali do Sesc, em 1913. O show era do Antônio Adolfo, mas no meio do show ele perguntou se havia algum cantor, alguma cantora na plateia que quisesse subir ao palco. Aí subiu a Rosa Passos e começou a cantar. Quando ela começou a cantar, eu falei, gente, mas isso aqui é a versão feminina do João Gilberto. Aí fui, escrevi no jornal. E a Rosa, nós nos tornamos muito amigos também, acompanho a carreira dela. É uma carreira brilhante. Pena que a Rosa seja menos conhecida no Brasil do que no exterior. Fugindo um pouquinho do livro agora, Erlan, o que você gosta de ler? O que o Erlan, quando não está trabalhando, quando não escreveu o livro, o que você lê? Te dá prazer? Olha, Eu confesso que eu leio o que eu leio, a literatura, o que eu leio, os livros que eu leio, são mais ligados à minha área. Eu leio muitas biografias, eu devorei o Vale Tudo, que o Nelson Mota escreveu, do Tim Maia. Eu, de alguma forma, contribuí também para o livro do Renato Russo. Eu lio A Verdade Tropical, do Caetano Veloso. Eu leio bastante. Agora eu estou lendo o livro nos diários do Renato Russo, eu estou lendo agora, mas eu gosto de poesia também. Aqui e ali, eu volto ao Vinícius de Moraes, eu volto a Fernando Pessoa para ler alguma coisa, mas eu não sou, por exemplo, dado a leitura de best-seller, por exemplo. Mais ou menos isso. Em outros tempos, eu devorei a obra do Jorge Amado, eu lia tudo do Jorge Amado, assim. Agora, Erlã, com esse livro publicado, seu primeiro livro publicado, ele abre portas ou você vai ficar por aqui? Pois é. Agora eu já estou pensando, realmente, em fazer mais coisas, né? E eu estou com a ideia de O Próximo ser um livro sobre a música de Brasília. Então, focalizar os artistas de Brasília. muitos daqueles ou muitos deles não saíram daqui, não conseguiram ir além dos limites aqui do DF, mas não por isso deixam de ser grandes artistas. Então, já tem, assim, mais ou menos um pequeno esboço. Embora, nesse, agora, tem muito artistas de Brasília, além desses mais famosos, como eu falei, da Cássia, da Legião, da Zélia, do Dinho, do Capital, tem também o Recdo Bandolim, que é importantíssimo com a história do Clube do Choro, que ele segurou as rédeas e hoje é uma referência nacional e internacional. Mas, são esses artistas, esses que estão aí, que continuam fazendo shows e ocupando os poucos espaços que ainda existem, porque, na verdade, em outros tempos, Brasília teve muito mais lugares para os artistas se apresentarem. Hoje, pelos rigores da Lei do Silêncio, que eu não quero questionar isso, mas eu acho que poderia haver uma margenzinha de entendimento entre as partes. Uma tolerância, né? Uma tolerância, tanto em relação da parte dos donos das casas, como de moradores e tal, para que Brasília não viesse a se tornar uma cidade burocrática somente, em que as pessoas não podem sair para se divertir, para ouvir uma boa música, para exercer o direito que elas têm do entretenimento, essas coisas. Ok. Erlã, boas histórias, muitas histórias, nosso tempo acabou, queria te agradecer muitíssimo pela participação aqui no Iluminuras. Olha, eu agradeço a oportunidade de divulgar o livro. Erlã, obrigado. Bom, isso foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras, depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com o promotor de justiça, Antônio Sucsperger. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o promotor de justiça, Antônio Sucsperger. Obrigado pela presença, Antônio. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Na hora de escrever um livro, o que você mais leva em conta, o que você pensa antes de publicar? Eu acho que o interessante é fazer um esforço de tentar compartilhar angústias. Se aquele estudioso se debruça sobre um tema, ele tem as suas angústias, ele tem as suas hipóteses, as perguntas que ele gostaria de ver respondidas e ao compartilhar esse trabalho, eu acho que o esforço é trazer alguém para essa conversa, é convidar uma pessoa a compartilhar suas próprias angústias. Quem produz dentro do direito está sempre tentando responder alguma pergunta ou tentar alternativamente propor uma solução ou algum tipo de contribuição para um problema e por que não trazer mais pessoas para esse debate? É um chamado para conversar com outras pessoas. Agora, isso acontece o tempo todo e você define um ou outro tema? Eu, pelo menos, no esforço de trabalhos a serem divulgados e publicados, eu tento trazer esse esforço sempre para os trabalhos. Eu confesso para você que eu tenho um medo muito grande de que os escritos jurídicos se revelem um mero exercício de erudição. Acho que não é esse o caso. Eu acho que a tentativa efetivamente é partir do que se tem para se propor novas alternativas, propor novas soluções ou, quando menos, abrir as portas do debate. Há tantos temas no direito que acabam permanecendo invisíveis ou não merecendo a devida atenção e isso é uma coisa que sempre me incomoda, que o debate jurídico e o debate na literatura do direito de um modo geral reflita problemas reais e não necessariamente acabe refletindo problemas de alguns poucos. Acho que essa seria uma angústia que me move bastante. Bom, a gente vai dar alguns exemplos aqui. você tem três livros publicados e participação em vários outros. Eu vou escolher dois deles aqui. Vou começar com este, o Ministério Público, Ministério Público e Política Criminal. O que você defendeu aqui, Antônio? Essa publicação é o resultado da minha tese de doutorado. Eu fiz o programa de doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento na Universidade Pablo de Olavide em Sevilha. E isso aconteceu entre os anos de 2007 e 2009. depois eu tive o título reconhecido aqui no Brasil pela Universidade Federal de Santa Catarina e tínhamos um grupo de trabalho muito interessante em Sevilha. O meu orientador falecido, exatamente no ano que eu defendi a tese, infelizmente, o professor Joaquim Herrera Flores, ele se apresentava ainda muito jovem como um dos principais nomes do pensamento crítico na Europa de um modo geral e com uma presença muito forte nas temáticas de direitos humanos. Então, é interessante porque ele levava você a produzir, primeiro, dentro de um marco crítico, ou seja, que você conseguisse dar visibilidade a temas que normalmente passam desapercebidos pela população de um modo geral, que você propusesse alternativas a esses problemas surgidos e que, sobretudo, se movimentasse para efetivamente promover uma transformação social. E esse era o reclamo dele e gosto de imaginar que nós tenhamos formado um grupo muito interessante de reflexão lá, que, inclusive, com produtos refletidos no Brasil e a tese é uma delas. A minha preocupação nesse trabalho de doutorado, que, inclusive, reproduz em grande parte a minha preocupação do próprio exercício da função de Ministério Público como promotor de justiça, era pensar qual o momento que a política criminal brasileira atravessa. Temos uma política criminal e, se temos, ela guarda compromissos próprios de desenvolvimento, de resguardo do ser humano. Será que ela permite uma discussão que faça do sistema de justiça criminal um sistema igualitário? Será que as pessoas que batem as portas tanto da segurança pública como igualmente do sistema de justiça criminal têm acesso a uma distribuição igual desse bem, desse bem chamado segurança pública? Então, essa inquietação, esse esforço de tentar enxergar a própria dignidade da pessoa humana a partir de um vetor materialmente considerado, ou seja, que eu não colocasse isso apenas como um valor abstrato, mas que fosse efetivamente a possibilidade de que pessoas surgidas em contextos diferentes pudessem ter acesso igualitário, um acesso que não fosse hierarquizado aprioristicamente pelo fato de você ser nascido em determinado lugar, pela sua cor de pele, pela sua faixa etária, pela sua condição de gênero. Então, trabalhar dentro do marco crítico de direitos humanos trouxe algumas reflexões interessantes do ponto de vista da política criminal e o trabalho acaba refletindo de um modo mais próximo para os temas do nosso Programa Nacional de Segurança Pública, que era o PRONACE, já fixado dentro das leis brasileiras desde 2007, e qual seria o papel que o Ministério Público teria nisso. Seguindo aqui com o outro, Legitimidade da Intervenção Penal. Fala um pouquinho também sobre isso, Antônio. Esse trabalho é um trabalho mais antigo. Ele foi publicado em 2006, ele foi fruto também de algumas reflexões na época do meu mestrado na Universidade de Brasília, e ele traz algumas inquietações que me acompanham até hoje. Ou seja, como é que nós ficamos no debate a respeito da intervenção penal do Estado, entre bandeiras, por exemplo, abolicionistas, entre a contribuição, por exemplo, do pensamento criminológico, qual é o tipo de preocupação que deve orientar a intervenção penal do Estado, e como pano de fundo, uma preocupação muito dolorosa. Ou seja, o fato de que muitas das vezes os nossos diplomas legais e os anseios sobre esses diplomas legais, eles se mostram ora dissociados dos reclamos sociais, de um modo geral, da sociedade, do senso comum, de um modo geral, ou, o que é pior, ora dissociado de uma realidade carcerária brutal que o Brasil atravessa. Muito se fala, por exemplo, do Brasil ser um país de impunidade, do Brasil ter um sistema de justiça que é falho, mas essa pergunta merece algumas modulações. Ele é falho para quem? Impunidade para quem? Nós já estamos alcançando 600 mil pessoas no Brasil encarceradas. Então, ele pune sim, pune bastante. A questão é pensar que ele pune mal. Isso me parece. Então, repensar, revisitar as bases dessa discussão, descortinar algumas críticas ao próprio pensamento abolicionismo, o que ele pode vir a trazer de contribuição, o que ele merece ser criticado, enfrentar a contribuição do garantismo penal, mas, sobretudo, revisitar as teorias da pena à luz do que que seja uma intervenção penal que reflita a preocupação mesmo de construção de um Estado democrático de direito, são algumas das temáticas que passam por esse trabalho. Quando você fala que a gente já tem quase 600 mil presos, a gente precisa lutar por penas alternativas, por exemplo? Qual que é a saída? Eu acho que a saída é buscar um sistema de justiça criminal que cumpra minimamente as promessas de efetividade, mas que igualmente também não venda promessas que não possa cumprir. Então, eu acho que é importante que o sistema de justiça criminal abra os olhos para o fato dele se inserir num esforço maior de intervenção do Estado de promoção de igualdade, que os atores jurídicos também se percebam como parte de atuação de um esforço estatal, que as próprias demandas de segurança pública não caminhem de maneira dissociada do que sejam as preocupações do próprio direito. É curioso perceber que no debate em geral ou nos discursos mais inflamados, muitas das vezes o direito é visto como se fosse um obstáculo para a realização de obtenção de uma justiça criminal que seja efetiva, que cumpra as promessas a que se propõe. E não me parece que seja assim. Eu acho que precisamos, inclusive, se for o caso, nos orientarmos pela experiência comparada e perceber que há alguns pontos no Brasil que mostram um afastamento da realidade que reclama reflexão. Porque, igualmente, também não adianta nós depositarmos pessoas num lugar que não tenha a mínima aptidão de retorná-las como pessoas. Mas, por outro lado, também isso não deve conduzir a um Estado irresponsável que, diante do não cumprimento de seu papel, simplesmente se proponha a colocar todos em liberdade ainda que não estejam preparados para tanto. Então, essa preocupação de tentar situar bases mais concretas, uma discussão, para falar de grosso modo, pé no chão, são angústias que sempre me acompanharam. Ora com uma preocupação mais dogmática, como nesse trabalho, ora com uma preocupação mais política ou mesmo de um viés criminológico, como no outro trabalho mais recente. Fora do universo jurídico, Antônio, o que você gosta de ler? Eu tenho uma leitura bem diversificada. Os clássicos da literatura, eu acho que eles merecem ser revisitados a todo tempo, mas a par deles ou para além deles, eu tenho alguns interesses que são mais, digamos assim, mundanos. Gosto muito de ler sobre música, gosto de ler sobre filmes, eu gosto muito de quadrinhos, eu estou adorando essa fase que a gente se encontra, tem uma frase que até que eu gosto, fala só, que época sensacional para ser nerd. então eu particularmente acho fantástico esse momento que a gente vive de heróis sendo levados, heróis dos quadrinhos me refiro, aos cinemas, a maneira como a música tem se comportado nos últimos tempos, eu tenho me divertido bastante quando eu percebo que algumas das músicas que embalaram a minha adolescência hoje já são antigas, então já permitem uma certa reflexão sobre elas, livros sobre elas e filmes, enfim, esse universo da cultura pop ele me interessa sobre a maneira e eu me divirto bastante lendo o livro sobre ele de um modo geral. Então, esse pensar da cultura pop, essa reflexão sobre a música, a maneira como a cultura reflete de um modo geral as preocupações que igualmente angustiam o jurista me interessam bastante. Eu destacaria no cenário nacional um autor que consegue traduzir em palavras muito convidativas algumas dessas angústias com o pé no chão o Luiz Eduardo Soares que é um cientista social de mão cheia, digamos assim, é responsável pelo Elite da Tropa que é o livro que ensejou o Tropa de Elite e mais recentemente ele escreveu um livro do Rio de Janeiro que é muito legal, uma aventura literária muito interessante em que ele revisita algumas de suas memórias, uma pessoa importante no debate de segurança pública da atualidade. Eu sempre pergunto aqui no Iluminuras Antônio, para os convidados que são professores também os livros que são essenciais. Você tem os seus? Eu tenho vários assim, eu como professor confesso que eu não sou daqueles que ditam essa ou aquela leitura. Eu gosto de provocá-los e curiosamente aos alunos mais inquietos acaba causando um certo desconforto porque eu nunca indico uma leitura sem igualmente criticá-la de algum modo. Isso cria uma sensação imagino desconfortável porque eles devem achar que nenhum livro me agrada quando na verdade quase todos me agradam. Mas se eu tivesse um que indicar de modo particular um livro pelo qual eu tenho um carinho muito grande seria A Reinvenção dos Direitos Humanos desse professor sensacional que foi meu orientador no doutorado professor Roaquim Herrera Flores que ele tentou fazer numa obra muito curta um condensar de suas ideias de um amadurecimento de um pensador sobre a temática dos direitos humanos num texto bastante acessível e repleto de exemplos absolutamente atuais. Então é uma obra que é aparentemente simples ela pode ser lida por qualquer pessoa inclusive que não seja do direito traz algumas reflexões muito interessantes e para quem é do direito um verdadeiro chacoalhar da realidade. E se eu tivesse que fazer essa sugestão de bom grado que os direitos humanos sejam reinventados. Tá aí a sugestão está dada. Antônio, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço e eu gostaria que outras iniciativas como o Iluminuras estivessem repletas nas nossas discussões para que esse pensar da literatura fosse algo mais espalhado e difundido especialmente na nossa juventude que é a iniciativa Floressa. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou. Aqui hoje o Iluminuras termina aqui mas para rever este e outros programas basta acessar TV Justiça ponto just.br Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.